Música Nizinho e Banda, um toque de sucesso Música Entre nesse clima que a festa vai começar Com muita alegria agitando sem parar Com som e baquitante, pera negra é moral Com o DJ Diego Fuzil, o piseiro vai bombar Proprietários é Tia Alisson e Mike, vamos lá E da sua cidade na partida eu vou falar E a galera de Durutá, dá um pito aí Bate na bomba na mão, vai descendo até o chão E quem é de afluar, dá um pito aí Bate na bomba na mão, vai descendo até o chão E a galera de Frevis, dá um pito aí Bate na bomba na mão, vai descendo até o chão E a galera de Portel, dá um pito aí Bate na bomba na mão, vai descendo até o chão E quem é de onajás, dá um pito aí Bate na bomba na mão, vai descendo até o chão E quem é de Macapá, dá um pito aí Bate na bomba na mão, vai descendo até o chão Nenhum, oibanda, o toque de sucesso DJ Amorzinho Entre nesse clima que a festa vai começar Com muita alegria agitando sem parar Com som impactante, pera negra é moral Com o DJ Diego Fuzil, o piseiro vai bombar Proprietários é Tia Alisson e Mike, vamos lá E da sua cidade da partida eu vou falar E a galera de Durupá Dá o grito aí, bate na palma na mão Vai descendo até o chão E quem adia for Dá um grito aí, bate na palma na mão Vai descendo até o chão E quem é de Anajás, dá um grito aí, bate na pomba da mão, vai descer até o chão E quem é de Macapá, dá um grito aí, bate na pomba da mão, vai descer até o chão E quem é de Lucas